Bom dia, bom dia galera! São 7h50 da manhã Hoje dia 21 de janeiro de 2015 Tamo aqui próximo a cidade de Nova Odessa, americana Saídinha aí passando da Bárbara do Oeste A Rondovia Ayanguera, o estado de São Paulo Temperatura de 23 graus Tempo nublado, com algum chubisco Oiga, tá virando o homem do tempo, hein? Aqui, ó, saídinha pra Santa Bárbara do Oeste Grandes amigos aí, ó Piracicaba, um abraço aí pra galera de Piracicaba Santa Bárbara do Oeste Santa Gertrude Americana, Limeira, Leme Campinas, Sumaré Pessoal que trabalha pra essa região aí, ó Puxando o piscarqueiro aí Deixar um salve aí pra galera aí Nova Odessa Amanhecendo que esse trechinho aqui é bastante movimentado, né? Muito fluxo de veículo aí passando pra ir pro trabalho Outro saindo do trabalho, trabalhar a noite inteira aí E hoje parece que vai ficar meio fresco, mas é muito calor, aparentemente Os barulhinhos que vocês estão escutando aí é mensagem que vem do celular, sabe? O tempo todo, hein? Escutar uma sirene aí é alerta de radar Aqui já estamos passando de Americana pra Nova Odessa Limite do município São cidades aí aos arredores aí de Campinas, Sumaré Passando aqui a Lupa Tech Que é uma empresa grande aí Não sei o que quer Vou rodar mais um pouco aí Daqui a pouquinho eu vou pegar A Dom Pedro E a Hortolândia também Um abraço pessoal de Hortolândia Mojimirim Mojiguassu Tapira Ah, minha amiga Sandra lá O pessoal aí Tem um bastante colega aí Pessoal aqui de Rio Claro São Carlos Diego Daniel Pessoal que mora aí na região aí É alerta de pedágio Pra ver que a pista tá um pouquinho molhada aí Deve ter dado um chuvisco aí de noite Ali pra trás ali pra mim Peguei um pouquinho de chuvisco Essa velocidade que dá ali Naquele radarzinho ali Ela pega o caminho muito longe Na verdade Quando tem que tá aqui no ponteiro Que ele tá 40 por hora Ó, coitadinho de cachorro Passar no meio da pista ali O movimento é grande Agora é olhar de manhã assim Nesse trecho aqui Agora andaram fazendo aí As marginais Ali do lado da Na Anhangueira Quando tem Essa parte aqui de sumaré Diminuiu um pouco O fluxo aí na Na pista central aí Então Mas era Dá um alto descongestionamento Aqui no tarde No manhã Ainda tem um pouco Mas não tanto Que foi tu antes Ficar esperto aí Porque Muito automóveis Horário aí Pegando aqui Essas marginais Aí um tempo atrás Não tinha Sem saída Assim Pra pessoal Que ia entrar na cidade Ficar tudo Na pista central Agora tem Deixei o telefone Na resolução Deixei Aí Porque É mais fácil Pra enviar os vídeos Nem menos Kbytes Daí ele fica É Um pouco mais fechado O ângulo Norte Tá avisando Que tem trânsito Lento Aí Pra frente A placa Da Da concessionária Aonde boa Não dá nada não Isso aí já é previsão A gente já sabe Mas tem que encarar Pra ficar esperando Até Nove, meia Dez horas Esperar o trânsito Aliviado Radar Que é a Possessionária Scania Quinta roda Acontece E essa rotina Aí galera Ó Cês tão vendo Todo dia A mesma coisa Todo dia A mesma coisa Levanta cedo Anda Anda Daqui a pouco Morta Morta Vai Vai Cês acham Que é fácil Né Cara Essa rotina Todo santo dia Todo santo dia Bora tomar café No estado Daqui a pouco Almoço No outro estado Vai jantar E dormir Em outro estado A gente vai levando Essa vidinha aí Na rotina Graças a Deus Tem que agradecer Que tem Trabalho Né Essa é a rotina aí A vida aí De estradeiro A própria comunidade Aí já fala Aí o pessoal Já vê Que Comunidade Pessoal do Facebook A gente tá vendo aí Que é Diário de bordo De um caminhoneiro Que é o meu diário Que eu passo No dia a dia E A galera do Youtube Que Que ainda não conhece A minha página Aí pode Procurar aí Por Na verdade É uma comunidade É um grupo Né Uma página E a página Eu desativei Porque Não sei Achei melhor Deixar o grupo A comunidade Dar mais interação Tinha Tinha página Também Tinha Não tem A página Diário de bordo Mas eu Desativei ela Tá lá Mas não tá Ativado Deixar mais A A comunidade O pessoal Interage Melhor E a página Eu acho que A pessoa Só curte E tal Não sei Como é Consola Melhora A página Ou se é O grupo Eu tenho O grupo Aí o pessoal Do Youtube Que não conhece O grupo No Facebook É só procurar Diário de bordo De um caminhoneiro Procura pelo meu nome Vai achar O Facebook Meu Que é Jair José Pereira Meu nome Daí pode mandar Uma mensagem Inbox Que eu mando O link Da página É bem bacana Que o pessoal Vai interagir Tem quase Dez mil membros Até final do mês Vamos ver se nós Sechamos dez mil membros Com bastante participações O pessoal Tá sempre interagindo Dando risada E Informação Descontração Que não adianta Você carregar Uma comunidade De muita informação Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Que você Acaba Ficando muito chato De informação Informação Então você tem que Deixar um pouquinho Assim Light Dar uma descontraída Brincar um pouco Com o pessoal Depois voltar O assunto sério E assim vai indo Aqui a fábrica da Honda Onde eu também faço Entrega O que desafogou Bastante mesmo A pista Que foi essas Essas vias laterais Essas marginais Porque Aqui era Terrível Papai Ainda forma um pouco De condicionamento Mas é Terrível Aqui O trânsito Logo aqui na frente A gente sai Pra marginalzinha Pra pegar A Dom Pedro A minha Dom Pedro Essa jangueira Aqui não dá Pra facilitar Viu Você Às vezes Você vai Ultrapassar Pela pista Da esquerda Porque você Tá vazio Uma coisa Acaba levando Eu levei uma multa Aqui Uma multa Alguma coisa Obstruir pista Alguma coisa Do lado esquerdo Ninguém Era mais Em um quilômetro Sai à direita Para sair do CN7 Deixa eu falar Tô conversando E Talvez se você Fica lá Na pista À esquerda Aí Passar aí Para o radar Nem multa Tem Nem que ser Só outra Passagem Não tem Que evitar Passar Do lado Esquerdo Lá Essas Marginais Ajudam Muito Aqui Era tudo Aqui Concentrava Sai À direita Para sair Do CN7 Em 3.2 quilômetros Mantenha-se à esquerda Para acesso Rodovias do São Pedro Podia ter entrado Mais para frente Mas Agora que eu entrei Aqui vai aqui mesmo Cap trade Onde Nhe É Duo Con Pic?! Guard Acho que acabei me dando empenho aqui O trânsito ali já está fechado O meu parceiro foi por ali e acabou se roscando Ele não tem um Waze, né? Ele acabou se roscando É O cara não tem tecnologia A gente já tirou a mãe do porco Deixa eu ver aí Deixa eu ver se está nisso aí lá Acho que dá Se deram modificando bastante aqui Antigamente você ia por ali Agora você vai por aqui Dá um nó na cabeça do carro Mas esse aqui acho que sai A mulher vem de falar agora não, né? Quando ele está conversando ela vem de interromper Andar aqui e sair também Baixar um tom pedo Inclusive bolo aqui não entra nada não Não é só um chupir Não é só um chupir E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O motorista de estradeiro tem que saber Andar na área urbana Andar na área De rodovia livre Então tem que Sempre ter essa Esse macete Você vai entrando Na frente é problema Vai distanciando O importante é você ir e não acontecer nada Você se enrosca num carro desse Você fica enrolado Fazendo ocorrência Depois tem que ir lá Para o destacamento, prestar depoimento Não é quem provocou o acidente É quem poderia ter evitado o acidente Se você pode evitar, evita Olha como o trânsito Para e anda, para e anda Então isso é um perigo Você pode dar engavetamento Às vezes você vê nesses Filhadões que é muito engavetamento Tem quatro e cinco carros Um bater atrás do outro Porque não mantém a distância É, olha o caminho atrás lá Se liga É só um Fase dois Porque tem isso, será? Se liga É só um fase dois Fase dois O cara no trânsito Desce a linha Ele mandando mensagem Dá uma freada E soca a traseira Assim, manter bastante distância Para que você tenha tempo De qualquer tipo de Atitude errada Do outro Você conseguir Se desviar Sair E evitar qualquer tipo De problema É tão bom Quando você Mensagem recebida É tão bom Quando você faz uma Uma viagem E não acontece nada Errado Eu me perguntar Se eu não quebro Esse negócio aí Tanto jogar ali A ideia é quebrar Viu? Para ver se ele Pede falar um pouco Mas Não quebra não Porque eu jogo Ele lá Mais um pedaço Grande, grande Aqui Já estamos chegando Aproximando aí De Campinas Pela Dom Pedro É muito transo Três faixas Não suportam O fluxo de veículo Nesse horário E é muito groso É groso Para e anda Porque as vezes O cara está lá na frente Uma pisadinha Que ele está na luz De freio Aqui atrás Reflete Para parar Tudo para Por causa De uma Ciriladinha De freio O pessoal Mantenha Uma distância De segmento Correta Aí Não dava Essas filas Porque daí O cara não fica Pisando o freio O tempo todo O pessoal Quer andar colado Um atrás do outro Ó Aqui Qual a necessidade De ele vir Daquela faixa Vem para cá Sendo que as três faixas Estão andando Continuamente Não há necessidade Isso aí é só Para ele Atrapalhar Mais ainda O trânsito Permaneça Numa faixa Só Não fique Zigzagueando No meio Da pista Isso aí tudo atrapalha O trânsito O cara vai lá Anda um pouquinho Ele volta para cá Vai para outro Vem para outro É por isso que dá Estrança Tenho certeza Que se a pessoa Tivesse a consciência De manter a distância De segmento Ele não dá Estrança Porque daí Não há O reflexo Da luz De freio Entendeu O reflexo Que eu digo É se o cara Dá aquela pisadinha O outro pisa O outro pisa 500 metros atrás Parou É automático Vai parando Por causa Do tempinho De pisado De freio Isso Que cruza A faixa Para cá Cruza A faixa Para lá É o que dá Esse tipo Faz formar Esse trânsito Botoqueiro Travessando Cruzando Corredor O cara Não pode ver Um pouquinho Da faixa Andar Mais rápido Que a outra Ele já se joga Tem uns ainda Que dá seta Ainda De outros Que não dá Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Tem cara Que Não dá seta Tem outro Que dá seta E ele acha Que a seta É para o trânsito Ele Liga o pisca Junto com o volante Entendeu Aí ele acha Que o trânsito Tem que parar Quando ele ligou o pisca Não é assim Você tem que dar seta Sinalizando a tua intenção Não que você tenha direito De entrar na frente Do outro carro Ou se jogar Sinal de pisca É um sinal De intenção sua Não um sinal Que você Dividir Autorização Que te autoriza Você se jogar Na frente Do outro carro Não Pensa bem Dá o sinal De seta Olha Aguarda Até o momento De entrar Tem cara Que dá seta Do jeito que ela ligou A seta Ele vira o volante Tipo Ah mas eu liguei a seta Não é assim Liga a seta E se joga Você liga a seta E vê lá Conta mentalmente Um, dois, três, quatro E entra Ou quando não vem ninguém É um sinal De intenção De mudança De curso De faixa Não que você Liga a seta E diz Pare Que eu vou entrar Não, não Mas essa não funciona Não O sinal De a seta É sinal Que você A intenção A sua intenção Não a sua autorização Para você se jogar Na frente Do outro veículo Porque tem gente Que acha Que vai dar a seta Ele tem o direito De se jogar Na frente Do outro carro Não, mas eu dei a seta Peraí meu amigo A seta Para você É sinalizar Uma intenção sua Sinalizar Uma intenção sua E não Uma permissão Que isso Eu tenho que inventar Ah, está acabando A faixa Beleza Aquela ali Quando você liga a seta E como ele é químico Ele aciona um Além da seta Ele aciona um barulho sonoro Virem ali Piii Piii Está gritando Produto perigoso É químico Tem que ter aquele Dispositivo ali De Sinalização E também tem outros Que a ver Quando você dá a seta Ele em vez de segurar Ele acelera mais o carro Para não deixar isso passar Vocês já viram isso? Tem cara que você vai dar a seta Para entrar E ele em vez de Ele está lá atrás Está lá atrás Dá tempo Para o cara Sinalizar E entrar Ou mudar de faixa O que o cara faz? Ele acelera Para o cara Não ir na frente dele Ou não cortar A frente dele Entendeu? Por isso que está Esse trânsito Está Essa Essa maçaroca Aí toda No meio da trânsula Porque a pessoa Não usa bom senso Entendeu? Tipo Um exemplo É assim Você está aqui Você vai Mudar de faixa O cara está lá atrás Vai dar tempo Você está No fluxo normal Da rodovia Vai dar tempo Você deu a seta Que o cara Em vez de Permanecer na velocidade Que ele estava Para poder Você passar Não Sabe o que ele faz? Ele acelera Acelera e vem dando Sinal de pista Sinal direto Sai da frente Sai da frente Sai da frente Entendeu? Ele acelera o veículo Dele Que é para O cara não Ficar na frente Dele Entendeu? Aí depois passa E pucina ainda Faz um fervo E já tem Esse cara Tipo O cara assim Que ele liga a seta E sai para onde vai É o tal Do porra louca Não sabe para que lado Que vai Só o porra louca Ele liga a seta E sai entrando para cá Daqui a pouco Ele volta para cá Porque ele acha Que a seta Ele dá o direito Dele fazer o que Ele quiser no trânsito Não é mais liga a seta Entendeu? Aí ele acha Que dá o direito Dele fazer o que Ele quiser Ele se joga Para o lado Então ele é Sinais de trânsito É terrível Não é fácil Tipo ali Se anda atrás O cara está lá E o cara vai colando Tipo assim Sai da frente Que eu quero passar Em cima de você Aí o cara não sai Ele corta para a esquerda Ele corta para a direita Isso aí vocês É todo dia Do trânsito Isso aí é uma coisa Que é um absurdo É terrível isso aí É um desespero Uma ganância Pelo nada Não sei o que Então O pessoal Ensina O que é o correto Mas os caras Ensinam o que O incorreto Porque isso aí A pessoa vai aprendendo No tempo Ele vai ficando Muito O tal do esperto O cara que Esse aqui é do acidente O cara sai com um pico Ele dá Uma paratina Feita No caminhão Eu achei que ele ia entrar Então o tal do cara esperto 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 Malandro esperto Ele sai no trânsito Ele Ele sou bom Eu vou Ando na direita Eu vou para a esquerda Eu vou lá no meio Travesso para cá Travesso para lá Entendeu E Ele dá a seta Ele acha que ele tem o direito De cortar a frente De todo mundo Ah mas eu dei a seta Eu fiz isso Aí ele está lá atrás Ele Você vai passar Ultrapassar um caminhão Ultrapassar um outro Ele já vem dando seta lá Ele está dizendo Não 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 entra aí Que eu estou vindo Estou vindo Libera Sai da frente Tipo assim O caminhão lá Aí eu já Pá Vou dando seta aqui Não Não Sai da frente Sai da frente Porra Que isso Você não é dono da estrada não Alivia o pé Espera o cara ultrapassar E você passa Mas é difícil É É É praticamente impossível O pessoal praticar tudo isso Tivesse num Um aleluia Um céu Que isso aí seria As pessoas não praticam Praticamente O que eu tenho a dizer Pessoal De besteira Às vezes Às vezes Você se obriga a fazer Por causa dos outros Às vezes A própria situação em si Acaba prendendo você A um erro Levando você a um erro Então Às vezes Muitas vezes Você erra É consequência Do erro Do outro Ou às vezes Até por ser próprio Distração É Uma série de fatores Mas o trânsito é uma loucura Isso aí é como se fosse Uma guerra De uma forma De uma forma De uma visão Diferente Mas não deixa de ser uma guerra É tipo uma guerra Para ir Para voltar Para assumir Para trabalhar Para ganhar dinheiro Para viver Para correr atrás Do prejuízo É uma guerra É uma disputa Muito grande É tendência Sempre a cada vez Fica maior Maior Aí você pergunta Por que morre Tanta gente no trânsito Imagina se não morresse Então É lamentável É evidente Ninguém quer morrer De forma alguma Mas é a ordem Natural das coisas Tem que morrer Senão como é que vai Já Imagina se Desde a era Da época De Jesus Cristo Existir esse jeito No mundo Nunca ninguém Tivesse morrido Cuidado Buraco na via À frente Não cabia mais gente Não cabia mais gente No mundo Então é Deus é perfeito Em tudo É a ordem Natural das coisas Vai Vai nascendo Vai morrendo Negócio A gente se mata Mesmo Olha o buraco Aí Meu parceiro Ficou carrado Isso aí galera Fazer mais um trechinho Pra terminar Essa parte dele Bastante urbana Vou jogar ele Aqui pra Pra Dom Pedro Aqui já libera Bastante trânsito Ali Já não pega mais Nessa região Aqui de Campinas Já sai mais Que vai pra Jacareí Libera um pouco Sol de Valinhos Um abraço De bastante amigo Em Valinhos Sempre tem Umas pessoas Me cutucando Em Valinhos Pedindo um salve Tem uma galerinha Aí Nessa região De Valinhos Tem um lugar Agora que tá Vinhedos Sempre tem um pessoal Aí Tem um jeito Pra tudo que é canto Aí É galera Que pegaria Em Anguera Pra ir pra São Paulo Que eu vou pegar Sentir o Jacareí Passa esse complexo Aqui É viário Abrando Tem verde Complexo Viário Complexo Viário De lá Pra acessar Campinas Lá Tem mais Trânsito Aqui pra lá Já é mais Falou galera Fica um abraço Pra vocês Aí Uma ótima Quarta-feira São Oito e Vinte e um Da manhã Dia Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Dia Vinte e um De janeiro De dois mil e quinze Manhã De quarta-feira Vinte e três Graus Rodovir Dom Pedro São Paulo Vinte e três Vinte e dois mil e quinze